Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Eu posso falar o quanto eu quiser. Lico! Olha, eu sei que você não vai falar muito, você não vai ter que falar, mas me escuta. Tá me escutando? Você vai tomar conta da casa enquanto os outros hobbits saem. Na verdade, eu ia te avisar o bebop, mas só que ele tá muito ocupado fazendo coisas do domingueiro até ele, mesmo que nem hoje seja domingo. Dependendo do dia que você tá assistindo esse acolo. Então, você vai tomar conta da casa. Entendido? Não deixe que nenhum assaltante, ou pessoal do mal, ou até mesmo os acos que vão entrar aqui. Entendeu? Ok. Tchau. E não se esqueça! Você pode ligar a TV com o comando de voz agora. É só isso. Tchau. E eu? Sozinho em casa? Uhul! Passa o que eu quiser! Tuts, tuts, tuts. Quero ver. Irineu! O Beto Bip é um grandão. Ninguém tá aqui. Uhul! Vou assistir desenho. O que que eu devo assistir? Já sei. Turma da Mônica. TV, ligue na Turma da Mônica, por favor. Agora sim. Esse é o meu desenho favorito. Turma da Mônica. Mano, esse é o melhor dia da minha vida. O que que você tá fazendo? Vou assistir... Vou assistir... Vou assistir Turma da Mônica até o dia acabar. Ok, isso aqui tá um tédio. TV, desligue! Não valeu a pena. Eu tenho coisas muito melhores pra fazer. O que que eu tenho que fazer mesmo, hein? Ah, vou fazer outra coisa. Mano, me bateu uma fome. Já sei. Vou comer todo o estrogonorte de parafuso congelado. Antes de chegar. O domingo. Vamos ver o que você vai comer. Ah... Não... Não... Não tem nenhum estrogonorte de parafuso sobrando. Que mancada. Eu vou ver se tem algo pra fazer nos quartos. Mata de doce! Só tem um doce. Ah, mas vai valer a pena, né? Ah, vai fazer um lixo. Que nojo! Isso aí tem gosto de vôo. Ah, vou voltar pra sala. Quer saber? Isso foi um tédio. Eu vou ficar equipada sem falar nada. Um tempo depois... Rico! Voltamos. Você protegia a casa muito bem? Isso é um sim, né? Ah, você quer dizer que foi tudo foi legal? Ah, sim. Ok. Eu vou ali procurar o café também. Oh! Licor! Isso aí eu expiro. Então, o que você ia fazer hoje? Ok. Só ia dizer que... Esse vídeo acabou. Me desculpa pelo tédio do licor não falar muito. Se ele falou nesse vídeo, eu aviso. Mas, foi isso. Esse foi o primeiro vídeo de episódio com Robits aqui no Antionics TV, Mara Roupestudios. Se você gostou, deixe aí o seu like. Tchau!